Agora, o que vai voltar também é um reboot de Constantine. Olha aí. Constantine, que era interpretado pelo Matt Ryan. Eu gostava do ator Matt Ryan. Não via problema nenhum. Gostava da série, inclusive. Assisti a série toda. E ele fez umas pontas lá no Legends of Tomorrow, a série favorita do Churchill, do Arrowverse. E agora, mas agora estão procurando um ator mais estilão Riz Ahmed. O que vocês acham disso? Estilão Riz Ahmed? Interessante. Cara, eu gosto. O personagem é muito bom. Eu achava a série zoada. Eu adoro o filme com o Keanu Reeves. Pra mim, isso eu curto de Constantine. Inclusive, já tem na agulha fazer o Constantine 2 com o Keanu Reeves. Isso vai ser bom. Mas eu acho bom ter um reboot aí em forma de série. Essa é a proposta desse reboot? É, em forma de série. Porque é o seguinte, vamos retomar a série do Constantine. Vamos fazer um reboot da série do Constantine. Vamos retomar a série do Swamp Thing, do Monstro do Pântano. Aí sim, continuar com o mesmo ator, de onde tinha parado. Porque a ideia é fazer a Dark Justice League. A Liga da Justiça Sombria. Cara, que foi bem legal. Foi uma das poucas coisas dos 952 que realmente foi bem legal. Então, cara, eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. Eu acho bacana. Vai ser feita pela Bad Robot, a empresa do J.J. Abrams. É, bom. Fazem coisas boas. Cara, vamos lá, cara. A HBO Max aí, a Warner, se mexendo aí, né? Pra tentar fazer alguma coisa. Muito bom. Fazer várias coisas.